Não quero imitar Deus ou coisa assim Só quero encontrar o que é melhor em mim Ser mais do que alguém que sai num jornal Mais do que um rosto num comercial E não é fácil viver assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Sei que posso errar E é um ano se ferir Parece absurdo Mas tente aceitar Que os heróis também podem sangrar Posso estar confuso Mas vou me lembrar Que os heróis também podem sonhar E não é fácil viver assim Seja como for Agora eu sei Que o meu papel Não é ser herói no céu É na terra O que eu vou viver Eu não sei voar Isso é ilusão Ninguém pode andar Com os pés fora do chão Sou só mais alguém Querendo encontrar A minha própria estrada Pra trilhar Apenas alguém Querendo encontrar A minha própria forma de amar Te 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 amar Sou só mais alguém Querendo encontrar A minha própria estrada Pra trilhar Apenas alguém Querendo encontrar E não é fácil Não é fácil Não é fácil Viver 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 Assim Abenas alguém Abenas alguém Abenas Amém.